O nosso desafio, portanto, é enfrentar aquilo que nós não fizemos e, portanto, o resultado é esse país que nós temos, um país profundamente desigual, um país assentado na exclusão, um projeto de país que vinha até 2002, voltado para um terço da sociedade. Era o projeto neoliberal, era para um terço. O resto do povo não cabia naquele projeto. Esse projeto está em crise e estamos tratando de construir outro. Agora, essa construção depende da pressão, da organização. Se não houver isso, nós não teremos capacidade de fazer as reformas do passado e, sobretudo, as transformações do presente com o futuro. E quais são essas? A primeira é a refundação do Estado. O Estado que nós temos hoje não serve ao povo brasileiro. Por que não serve? Por que não serve? Em primeiro lugar, porque a sua relação com o mercado é uma relação de convergência para a monopolização ou a oligopolização da economia. Isto é, nós temos um andar de cima do mercado que se beneficia da existência de bancos, que se beneficia de acesso a créditos favoráveis, subsidiados, que acessa a tecnologia. Eu, por exemplo, venho de uma universidade que é uma das principais universidades produtoras de tecnologia. E essa tecnologia vai para onde? Vai para o mico, pequeno, empresário? As compras públicas. Houve reforma agora importante que introduziu o item em compra pública. Mas ainda o processo licitatório brasileiro é praticamente valorização dos grandes empreendimentos. Então há necessidade de mudar a relação do Estado com o mercado, para que possa haver, de fato, competição. O que não existe. Desde a abertura comercial, a liberalização financeira, ou seja, o programa neoliberal implantado nos anos 90, o que nós tivemos aqui no Brasil? Tinha que tirar o Estado do setor público, porque o Estado é incapaz de funcionar no crédito. Reduzimos quantos bancos públicos apareceram. E o que ocorreu? Qual o resultado? Hoje nós temos menos bancos no Brasil. Nós temos 160 bancos e a principal parcela dos bancos são bancos estrangeiros. Aí vem a crise, tem o problema do crédito. Por quê? Porque é o crédito nacional interno? Não, é o crédito estrangeiro. Abriu a comercialização, tirou o Estado. O que cresceu? Foram as empresas privadas brasileiras? Não. As empresas estrangeiras que dominam parcela significativa do setor da atividade econômica. Então, temos uma questão chave que é a refundação do Estado. Mudar a relação do Estado com o mercado. Isso significa acirrar a competição e também a cooperação para os micro e pequenos empreendimentos. Precisamos refundar o Estado no que diz respeito às suas políticas públicas. Não é mais possível um Estado de caixinha como temos hoje. Estado que cuida da educação, da saúde. Os nossos problemas são cada vez mais totalizantes. O problema de um desempregado não é somente a falta de emprego. É falta de educação, é falta de saúde, é falta de transporte. Como ações matriciais, articuladas, integradas, permitiriam ser feitas? Precisamos fazer uma reforma profunda nesse Estado para atuar desta modalidade. O Estado precisa crescer a sua participação. O Brasil hoje tem pouquíssimos funcionários públicos. Inventaram o que nós tínhamos aqui e temos funcionários saindo pelo ladrão de tantos que temos. A nossa relação de funcionário público com a população é baixíssima. Precisamos inventar esse debate. E precisamos, na verdade, mudar o fundo público brasileiro. O fundo público não está chegando a quem precisa. E, sobretudo, pelos desafios que nós temos pela frente, diante do fato de que a população vai viver agora cada vez mais próximo de 100 anos. Para uma população que vai entrar nessa situação de viver próximo de 100 anos, com expectativa média de vida, não há mais razões para alguém começar a trabalhar antes dos 25 anos de idade. Aliás, aqui no Brasil, só os filhos dos ricos começam a trabalhar depois dos 25 anos de idade. Os filhos dos pobres estão condenados a trabalhar muito cedo, sem conseguir estudar. E vão ocupar os piores pós-trabalhos. Com a sociedade da informação, a sociedade da comunicação que nós estamos vivendo hoje, precisamos cada vez mais ter educação para a vida toda. Não educação apenas para crianças, adolescentes, depois que entram na vida adulta, não. Estudar mais. Como criar essa condição? É necessário aumentar o fundo público. Isto é, é necessário aumentar a carga tributária. Alguém vai dizer, pô, mas já estamos pagando 35, 36% do PIB e a carga tributária bruta. Porque líquida. Se a gente descontar aquilo que chega e o Estado repassa automaticamente, e que não constitui de fato uma variável de governabilidade, nós estamos falando de 15, 16% do PIB, uma das mais baixas cargas tributárias do mundo. Quando você tira insensão fiscal, tira subsídios, tira pagamento do serviço da dívida e transferência. Como vão financiar a educação para todos? Educação até os 25 anos de idade para todos. Só comendo o fundo público. Isso é uma questão, não é, extremamente difícil de ser colocada, precisaria mais tempo para analisar, não é, mas é uma mensagem que eu gostaria de deixar para todos aqui. Quer dizer, a crise coloca um problema, não é, que nos abre a perspectiva de pensar saídas profundas. saídas ousadas, como os brasileiros que vieram antes de nós foram capazes de fazer. E não tenho dúvida que um evento como esse abre essa perspectiva de nós oferecermos uma outra agenda que não seja a agenda do caminho que vínhamos tendo até pouco tempo. No Brasil, a crise vem sendo enfrentada com políticas anticíclicas, políticas que não foram implementadas desde os anos 80, na crise de 80 e 83, na crise de 90 e 92, na crise de 99, e até na aceleração de 2003. Nós não optamos por políticas keynesianas como estamos optando agora. O que são as políticas keynesianas? É de redução da tributação, é de redução dos juros, é de apoio ao salário mínimo, ao programa Bolsa Família, e o que deu condições ao Brasil, nesses últimos seis meses, de outubro para cá, em que a crise se manifesta, nós não temos aumentado o número de pobres, nós reduzimos o número de pobres. Poucos países conseguem fazer ações desse tipo, e que mostram que o Brasil pós-crise pode ser muito superior ao que temos hoje. Isso não depende apenas, então, somente da ação do governo, que é fundamental, mas depende também da pressão e da discussão de uma nova agenda, que certamente pode ser construída em eventos como esse. Muito obrigado. 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 Obrigado.